Bom dia telespectadores, mais um eu estou aqui no canal do YouTube para mostrar para vocês mais um nó, tá? Um nó que eu uso muito, que eu gosto muito, que é o nó Albright, tá? É um nó que tem 98% de segurança, tá? É um nó que eu uso muito, eu gosto de unir para unir multifilamento com monofilamento, tá? Eu uso como arranque ou líder, como o pessoal pode se chamar e, sei lá, eu, para mim, é particularmente um nó muito bom, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz esse nó para você usar aí na sua pestaria, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou usar duas cordas aqui diferenciadas de cores, uma preta e uma amarela, tá? Como você pode ver, tá? Mas você, provavelmente, não vai dizer assim. Vou ter um pouco de dificuldade de fazer porque esse tipo de corda aqui não é enjuado para poder fazer ou não. Mas dá para exemplificar muito bem porque eu já fiz uma aqui separada para a gente ficar bom para você ver, tá? Então vamos lá. Fazemos de conta que isso aqui é o flucagono, tá? O seu flucagono vai ser o seu arranque, o seu líder, tá? E a linha amarela vai ser a sua linha principal, a linha que vem da carretilha ou do molinete, tá? Então vamos lá. Você pega o flucagono, você vai dar uma volta, tá? Fazer tipo um laço, tá? Mas não amarra, só um laço, tá bom? Feito isso aqui, você vai pegar sua linha que vem da carretilha, do molinete, tá? Você vai passar por baixo, tá? Eu vou dar bastante corda aqui porque você vai deixar sentido algo do flucagono, tá? O que você vai fazer? Você vai dar dez voltas sentido ponto, é, sentido é ruim. Quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, e dez. Mais um oito. Aqui, aí, dez, tá? Vai ficar assim. Você deu dez voltas, tá? Aí você vai fazer o que? Você vai voltar dez voltas sentido carretilha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vai ficar curtinho aqui. E dez. Então, aí que acontece o quê? Você entrou por baixo, agora você vai entrar por cima e sair por baixo, tá? Aqui assim, ó. Então, vai ficar assim, tá? Elas tem que se combinar na saída, tá? Tem que sair pelo mesmo lado, certo? Elas entra por um lado e tá pelo mesmo lado. Então, o que acontece? Se você fez isso aqui, aí é a hora da verdade. Você vai puxar, tá? Só que antes de você puxar a sua linha, você vai pegar tudo e vai puxar. Você tem que salivar, tá? Nunca deixe de salivar porque você queima a linha. Então, aí já vai ficar um trabalho errado. Você vai achar que tá certo e vai ser pior pra você. Você vai ver aqui comigo aqui que eu não vou poder salivar isso tudo aqui, né? Mas você vai ver que não vai ficar legal porque não tá salivado. Isso é um grande detalhe, tá, gente? Não pode ser feito isso aí. Além de não deixar a linha queimar, ela te protege também, ajuda também na hora de puxar a linha para ela formar o nó perfeitamente, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar puxar aqui pra ver. Você vai puxando devagarinho, tá? E vai ajeitando o nó, tá? Puxando e ajeitando o nó. Junta tudo. Puxa. Puxa mais a linha da principal, tá? E vem ajeitando o nó, tá? Saliva. Se puder, não esqueça. Saliva sempre. Puxa e saliva. Não tem problema de ficar bem molhado não porque é. Quanto mais molhado, melhor. Vai puxando. O nó já tá se formando, né? E eu não tô salivando. Apesar que aqui eu não vou usar pra isso, né? Não vou usar pra aperta. Puxa-se tudo, tá? Ajeita tudo. Vai puxando devagarinho que ele vai acertando perfeitamente, tá? Ó. E o nó tá pronto. Certo? Puxa. Outro detalhe que eu acabei esquecendo aqui de falar pra vocês. Já perfeitinho, tá? Quando você for puxar, unir a linha de multifilamento com a monofilamento, usa luva. Eu tô sem luva aqui porque não tem necessidade, tá? Que eu tô usando uma corda que não vai machucar e eu também não tô fazendo tanta força assim, tá? Usa luva porque você vai precisar enrolar na mão pra poder puxar, enrolar na mão pra dar o aperto final. Então, basicamente, é esse aqui. Eu já tinha feito outro aqui, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Tá perfeitinho, certinho. Esse aqui é o nó Albright, tá? Depois de você ter bastante aperto, ajeitado bem o nó e tal, né? Pra ele não escapar. É um nó que dificilmente escapa. Ele estoura a linha, mas não escapa. Ele não desfaz, tá? O que que você vai fazer? Você vai cortar o excesso, a parte excedente. Então, vamos lá. Você vai pegar essa parte aqui, cortar uns dois milímetros, mais ou menos. Cortei, até ruim de botar, porque... Cortou, tá vendo aqui? Parte excedente, tá? O que acontece? Como essa aqui é a parte do monofilamento, você pega aqui, que é a linha do seu... Tá vindo do seu garretel, com o isqueiro, com o auxílio do isqueiro, você protege os seus dedos aqui, não sei se dá pra ver bem, deixa só a parte excedente. O que que você vai fazer? Você vai queimar. Você vem com o isqueiro bem pertinho em si e vem encostando, tá? E já começa a deformar. Certo? Isso até que não era pra queimar. Aí o isqueiro saiu do dedo e pronto. Ele tá pronto, tá? Aí você vem na outra parte, na outra extremidade, sobrou a parte do naio, ou do multiferamento no caso. Vai lá, mesma coisa. Dois milímetros, corta... Cortou? Beleza. Vem com o isqueiro, queima com o precedente. Cuidado pra não queimar a linha. Devagar, vai queimando aos pouquinhos, ela vai queimando, ela vai... Ela vai deformando, não é pra queimar. Tá? Pronto. Salivou, queimou. Aconteceu o que? Meu nó ficou perfeitinho, tá? Não vai ter ponta, não vai prender na hora do arranque, certo? Vou mostrar mais uma vez aqui no nó que eu já tinha feito, tá? Cortei essa parte do precedente, tá? Você vem aqui pro isqueiro, de longe, cuidado pra não queimar a linha, pra não ter que fazer tudo de novo. Vem queimando aos poucos até ela encostar na linha, tá? Vai fazer... Ela vai fazer um cotô. Vai ser onde vai segurar tudo, tá? Então nunca esqueça de queimar o nó, tá? Queimou, molhou a mão, pronto. Passou o dedo, perfeito. Mesma coisa no outro lado, tá? Você vai pegar aqui e vai cortar. A parte excedente, essa aqui tá mais grossa. Vamos lá, vamos cortando, cortando. Cortou. E aí você pega o seu isqueiro. Sempre é bom ter na pescaria, no momento que você precisa aí, o selo tá sempre aí do lado, pra te auxiliar no que você precisar. O isqueiro, depois a gente já vai começar a falar sobre o material. Queimou aqui. Vou também passar uma dica de iscas pra vocês aí, tá? Então, tá feito, tá feito, tá queimado, o nó tá pronto, são dois que eu fiz aqui e tal, né? Só pra mostrar pra vocês e exemplificar, tá? Então acesse aí meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, vote, que é muito importante, tá? E um grande abraço. Também vou deixar aqui pra vocês meu blog, né? Onde eu também dou dicas de pescas e materiais e muita coisa, tá? Acessa lá, www.rivaldoribras.blogspot.com.br. Claro, dou dicas, tem vídeos lá pra você poder ver também, tá? Então, tchau pessoal, um bom dia pra vocês aí, um bom almoço e até mais. Tchau, tchau.